É isso aí rapaziada, é a Emerson Braz, a nova fecha na areia, com mais um produto aí, pra você que tá comprando minha loja virtual aí, hein? Violão barato aqui, ó, som legal, tem um tensor aqui também, ó, e adivinha quanto tá esse violão? Hoje é dia 18 do 2, antes do carnaval, você vai pagar só 250 reais esse violão aqui, ó, beleza? Violão Alonso, com um tensor aqui, ó, beleza? Bem macio de nylon, mando pra você elétrico, você tá custo com mais um timor elétrico, ó, vamos mandar a swingueira aí, ó. Valeu, valeu!